A CIDADE NO BRASIL Eu estou aqui, velho. Conte-me sua história. Três jovens vieram até mim não faz muito tempo. Fanfarrões, embriagados e pecadores. A morte havia levado um amigo deles. Então eles estavam atrás da morte para ensinar uma lição a ela. Isso é tolice. Nós noruegueses não queremos controlar a morte. Nós a aceitamos. É. Mas eles foram grossos e exigiram. Nos diga onde achar a morte. Você é velho? Já deve conhecê-la. A busca de vocês terminou. Eu disse. Ela está debaixo do grande carvalho na floresta, atrás de mim. E para lá eles foram. Uma história estranha, que fica no ar como um sonho terrível. É esse o grande carvalho que o velho mencionou? Morte. Aquele velho se referiu a isso. Mas o que aconteceu aqui? Estrangulado. Não foi coisa de bandido. Comida e cerveja. Mas por que acampar aqui, se estavam procurando pela morte, como disse o velho? Pálido desse jeito. Eu diria que esse morreu envenenado. O que será que ele tentava alcançar? Morreu envenenado. Nenhum sinal de resistência. Deve ter ingerido sem saber. Prata. Sem dúvida, isso teve alguma influência nessa cena lamentável. Os três homens acharam um tesouro escondido debaixo da árvore. Eles acamparam enquanto decidiram para o nome de Turokina. Dois deles traíram o terceiro. Mas eles já estavam um passo adiante e tinham envenenado a cerveja deles. O brilho da porta fez esses tolos gananciosos se matarem. Parece que eles encontraram a morte, filho. Ou a morte os encontrou. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.